E aí jogadores, como vocês estão? Tudo belezinha? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os nerfs, os buffs que teve nas cartas, runas e charms Eu não esperava que isso fosse acontecer tão cedo, mas já saiu, então resolvi já trazer o conteúdo pra você Pra mostrar todas as mudanças, então se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve no canal E se enrolação, vamos lá pro vídeo Então galerinha, estou aqui no site oficial, vou deixar o link aqui Aqui na descrição Então vamos lá, dar uma resumida aqui, não vou ficar enrolando muito, porque vocês não tem noção, cara Eu já gravei esse vídeo, gravei o vídeo, só que não estava gravando Então, cara, já tô puto, velho, comecei esse vídeo já puto agora Pô, eu tinha explicado todas as cartas aqui pra vocês, já tava tudo, eu tava gravando, cara Eu sou muito burro, então eu vou fazer mais resumido dessa vez, tá? Da outra vez, tava enrolando muita linguista também, então dessa vez eu vou explicar mais rápido Então vamos lá, então vamos ver a atualização de cartas, funas e charms E a maioria dessas mudanças são pequenas E estão falando que a temporada vai começar em meada de maio Então a gente vai começar entre 8 e 9 de maio Porque é quando vai acabar o evento do Blizz Então acredito que seja nesses dias, tá? Então vamos lá, essa enrolação, aqui temos aqui duas charms Algumas funas e algumas cartas O interessante aqui, muito obrigado Sky Mavis Por colocar a imagem, não preciso ficar editando Imagem por imagem, depois colocar aqui, fazer transição e tal Então me ajudou bastante Então, vamos lá Primeiro charm de besta aqui É um charm místico que você não ganha fragmentos Só que você aumenta 25% do status base da carta Agora você aumenta 30% Então de 25% foi pra 30% O próximo aqui é o charm místico de planta Que serve para cartas de ataque e cartas de shield As cartas de shield, você converte 40% do shield em cura E as cartas de ataque, você cura 40% do dano desbloqueado Dando desbloqueado, aquele dano que você dá direto na vida Então faz o oponente perder HP O dano que você baixa no shield não funciona A próxima runa de mech Aqui tá escrito mech, mas é uma runa de besta Que você reduz um de blitz De blitz De blitz E você dá 15% É, 15 de dano puro Para todos os inimigos Então essa runa aqui vai ser muito legal No blood moon, hein Se você quiser finalizar os alvos de shield Porque sangramento tem um pouco de dificuldade contra shield Depois temos a glorious man Que era uma runa que ninguém tava usando Uma runa épica de besta Que este axe não ganha nenhum tipo de fragmentos Só que você ganhava cedo status base Por energia gasta Então agora de 6% foi pra 10% Agora a gente achou Eu acho que essa runa pode ser interessante Num combo de nut, nut, nut Porque era uma combinação muito forte Só que 6% não era muito legal E você não ganhava fragmentos Só que destacando 10% do dutch Acredito que o nut vai ficar extremamente forte Então a gente pode ver umas composições de nut, 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 nut Depois o pangolin Ele tomava 18% menos de dano Só que não pode subir shield Foi para 20% agora Então aumentou 2% é pouca coisa Depois outra runa de besta Então tô mudando bastante bofim besta A reckless hunter Você dá 25% mais de dano E tomava 15% de dano a mais Então de 15% de dano você tomava Foi para 10% Então reduziu 5% Próxima runa Runa de bird Uma runa rara Que você aplicava no início do seu turno Wiki Por 3 turnos Um axe aleatório aí Que não tenha wiki Só que aumentaram 10 de dano só Não sei se vai fazer tanta diferença 10 de dano aí no começo do turno Então acho que não tá tão legal não Depois temos aqui 2 runas místicas de bird Que ninguém tava usando Porque as runas estavam extremamente fracas Em relação às outras né As outras runas místicas Extremamente mais forte que elas Então a feather decente Ela dava uma pena por No começo do seu turno Agora ela te dá 2 pênis no começo do seu turno Então fica muito mais fácil Se você destacar esta runa aqui Então é um buff absurdo Praticamente dobrou né Depois temos aqui a heaven tactics Essa runa aqui eu não entendi muito bem Ela tomou praticamente um rework É uma runa só É uma runa mística Quando seu turno começar Consuma todas as penas de si mesmo E cura o seu time 1 de HP por pena Distribua dano Bônus de 15% Bônus de 15% de dano Por acerto que Chax dá até o final Eu não entendi muito bem Esta runinha aqui né A gente tem que testar pra ver A próxima runa de bug Que tava extremamente fraca Mas agora achei que tá Bem bem interessante Porque agora era muito difícil Ativar o efeito dela Mas agora serve pra sua equipe Então ficou bem interessante Então as cartas inimiga descartada por sua equipe Tem status base reduzido em 10% da sua equipe E causam dano a igual a 3% do status reduzido Suas cartas jogadas por sua equipe Tem status aumentado em 10% Então todos os que tem algum sistema de descarte O Parazate O Garish E o New New é a Bennett Então não tem como aumentar o estado dele Então o Parazate e o New O Parazate e o Garish Então são duas cartas de descarta Pode ser interessante Então vai ativar para a sua equipe Então esse aqui pode ser muito bom Em times de Principalmente medidinhos Que usar essa mecânica aí né Do Parazate e o Garish Então ficou muito, muito interessante E a próxima runa Tomou um nerfzinho Runa de Buck Tá extremamente forte O Lich né Que acabou com o Shield né Vocês viram que essa Cisor Não teve quase nenhum Shield Porque essa runa aqui Roubava 40% do Shield Do alvo Agora você vai roubar 35% Reduziu 5% Ah não Que é pouca coisa Mano 5% faz diferença Tá Pra esses equipes de Shield Por exemplo Eu subia tipo Num turno só Subia Sei lá 350 Shield 400 de Shield Então 5% faz diferença Nesses números Então ficou bem interessante Metamorfose Tomou um buffzinho Era uma runa Que tava muito forte Na pré-season Passar né Então não tava usando Tava dando 100% Do dano Shield Que ele tava No começo do turno Só que reduziram Pra 50% Então ficou uma runa Que não dava dano nenhum Tipo Não defendia Não dava dano Então tava uma runa Meio bosta Só que aumentaram De 5% Foi pra 7% Então agora você consegue Dar 70% Do dano Do seu Shield Por Cucum Então 7% Dá 70% Se você tiver Com cúmulo máximo Então Essa runa Agora acredito Que pode dar um daninho Legal Pode ser bem interessante A renda e força Uma runa Que tá extremamente forte Eu tava usando Até na runa Mística Vocês viram No time de bolha Então a runa Que tava usando A épica E na mística Tranquilamente Então ela tomou Um pequeno nerf Você dava dano 4 de dano Por axe Cada aliado vivo Agora foi reduzir O patrê Tipo É um pequeno nerf Não vai fazer tanta diferença Mas foi um nerfzinho Depois Temos a holy prayer Ela tomou nerf em relação Do curse Que ela removia Dois curse No começo Do seu turno E você Se você não tivesse curse Você aumentava 10% Estatus base Das cards Dos aliados Só que tiraram Um curse Agora você remove Só um curse E aumentou Se não tiver Canção deck Você aumenta 15% Estatus base Cara Eu acredito Que eles estão Querendo ver Mais time de maldição Porque tô tendo Bastante Bastante Buff De maldição Maldição Já tava forte Mas fizeram Essa mudança Que era a única Runa Que combate Praticamente Todas as maldições Se você tinha Holy prayer Era muito difícil Pra você perder Para um time de maldição Time de sujeira Em si Então Essa runa Que não vai fazer Tanto efeito Assim Vai ajudar Mas só ela Não vai conseguir Limpar todas as maldições No seu deck Próxima runa Mística de dusk É uma runa inútil Aí Que não tava Runa mística Runa mística Eu fiquei Confuso Agora Eu acho que é Mística Se eu não me engano Mas era uma runa Muito fraca Porque você Dava 66 De dano No A que estivesse Com o menor HP da sua Equipe Da sua Equipe Da galera Você tomava Dano Na sua Equipe E você aumentava 6% Das bases Do seu Axie Então 6% É pouca coisa Você tomar 66 de dano Cara 6% Não ia dar 66 de dano No oponente Era mais fácil Dar Esse 66 de dano No oponente Que seria melhor Só que tomou O rework Aí Né O coisinho Você vai Tomar 66 66 de dano De HP Do Axie Se tiver Menor HP Só que Você aumenta 6% Do status Base De todos Os seus Aliados Cara Eu não sei Se vai ser Legal Talvez Usar Ela Como Frontline Você vai Tomar O dano Dos Axies Então Você vai Usar Como Front Então Você vai Morre Rápido Você Não vai Perder Todo HP Só Que Você Aumenta 6% Do status Base Vai Ser 12% As Base Todos Os Seus Dois Axies Atrás Então Talvez Assim Nesse Sentido Seja Interessante Mas A gente Tem Que Testar Mas Pode É Uma Mecânica Que Funciona Como Frontline Nessa Runa Aqui Para Lá Morrer Logo Porque Se Você Deixar Essa Runa Viva Para Um Longo Período Da Sua Partida Em 7 Turnos Seis Turnos Seu Axie Vai Tá Morto Você Vai Matar Com Seis Um Três Aí Não Conseguiu Voltar No Meta Só Que Ela Tomou Mais Um Buff Nessa Season Agora Acredito A gente Consegue Ver Então Até O Turno Dois Quando Seu Turno Terminar Perca Até Dois Fragmentos Após O Turno Dois Seu Turno Começa A Venha Três Fragmento Agora Sim Eu Acredito Que Essa Runa Vai Ter Efeito Porque Se Ganha Três Classe Então Esse Aqui É Muito Versátil Para Todas As Classes Então Bem Interessante E A Próxima É Uma Runa De Planta Rara Ela Aumentava 14 De HP Das Suas Invocações E Quando Ele Morria Você Ganhava Uma Folha E Agora Tomou Sei Lá Eu Entendi Muito Bem Isso Aqui Né Agora Se Usar Que A Ganha 14 De Bom De HP Quando Só Invocação De Dando Igual 8% Do HP Atual De Chax Para O Ax Inimigo Mais Próximo Então A Que Estima Na Frente Vai Tomar Dan Mas Eu Não Entendi Muito Essa Relação Não Então Vamos Para As Cartinhas Agora Então Primeira Carta Que A Ronin Ela Tomou Buff Não Sei Por Que Tomou Buff Acredito Que Já Era Uma Carta Extremamente Forte Só Que De Energia Então Não Estacava Mais Que Isso Então É Difícil Estacar Mais De Cinco De Energia Claro Mas Removeram Stack Então Ficou Uma Carta Extremamente Forte Então Gostei Bastante Da Ronin A 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 É Você Comprar Uma Carta Se Não Tivesse Carta De Ataque Na Sua Mão Mas Agora Você Comprar Uma Carta Aleatória Uma Carta De Ataque Aleatório Do Seu Draw Para Sua Sua Mão Então Você Pute Uma Carta De Ataque Na Sua Mão Basicamente Na O Status Base De Ele Era 70 Foi Para 65 Então Reduzir Um Pouco É Nada Mais Só Que Você Aplicava Marca Da Morte Em Si Mesmo Cara Marca Da Morte É Se Você Sabe Se O Poder De Gastar Uma Energia Você Tomava 15 De Dano Praticamente Era 45 De Dano Que Ele Tomava De Graça E Você Dava De 20 De Dano Mas Tomava 45 Não Fazia Sentido Nenhum Só Que Mudaram Esse efeito Agora Colocaram Para Você A Aplicar Hex Assim Mesmo Hex Que Se Você Usar Uma Carta Skill O Secret Você Coloca Um Confuso Deck É Um Debuff Chatinho Mas Nada Se Comparar Marca Da Morte Então Debuff Bem Fraco Então O Que Bicho Pode Ser Interessante Só Que Complicado Que Tomou Buff Nas Três Costas De Bônus De Seis De Dano Eu Cap Era De 30 Então Ficou A Mesma Coisa Só Que Agora Aumentou Para Três De Dano Por Cada Carta Descartada Ou Banida Então Cap De 30 Então Ficou Muito Mais Fácil Você Ative O Cap Máximo Próximo Que O Ataco Todos Aliado E De Uma Bolha Só Que Mudou O Status Basis Aumentou De 20 Para 25 Mudou Muita Coisa Não Sei Se A GENTE Vai Vendo Coisa Porque Ela Ficou Basicamente 75 De Dano Uma Bolha Interessante Ficou Interessante Sim A Larva Que Eu Não Entendi O que Mudar Aqui Exatamente Você Dá O Sky Evidência Você Vai Olhar Duas Cardas Do Top Seu Deck E Você Descarta Uma Carta Skill Secret Você Ganha Dois Fragmentes Então Não Sei Que Mudou Exatamente Aqui Tá Eu Ring Muito Forte No Time De Away Que Tomou Tomou Nerf No Estados Base Nada Mais Que Juto Que Essa Carta Que Já Vida Ela Dando Quase Quanto 200 Dava Mais De 200 De Dando Essa Carta Aqui Era Muito Forte Porque O Time De A Tem Bastante Carta De 80 Então Tinha Ring Rony Cotto Na Tinha As Peninha Cursos Da Fede Deg Então Cara Ser Ring Dá Mudando Absurdo E Quando A B Estava No Modo Furo Então Nossa Lapada Nas Costas Do Estado Base De 20 De Dano Foi Para 15 De Dano Então Nada Mais Que Justo Mas Basque Né Ou Mudou Status Baixo Ainda Da De Dano Então Estava 020 Foi Para 25 De Dano Aumentou Pouquizinho Um Pouquinho Acho Que A Gente A Não Vai Ver Time De Lift É Que É Um Time Que Está Extremamente Fraco Sai de Barbie Sai de Barbie Então Uma Mudança Interessante Agora Agora Já Fazer Isso Ela Já Consumiu Spike Nossa Eu Consumia Ela Fazia Isso Mesmo Cara Não Lembro Tem Que Fazer Isso Não Consumiu Spike Aplicava Quatro Bônus De Poison Eu Não Lembro De Fazer Isso Cara Eu Nunca Usei Essa Carta Aqui Sinceramente Ninguém Acho Que Ninguém Lava Essa Carta Agora Target NM Então Você Consegue Aplicar Em Qual Que Alvo Você Escolhe Aplica 4 Pós E Consumo Spike E Replique 4 Bônus De Poison Então Você Tem Algum Sistema De Spike Para Você Colocar 8 De Poison Status Quase De Quanto Que É Era 50 Foi Para 45 45 Mais 8 De Poison Não Se Essa Carta Tá Legal Não Porque Essa Que É Uma Carta De Que Tava Forte Para Caramba Né Você Lava 15 De Dano Por Cada Carta Banida Cada Carta Na Carta Na Sua Pilha De Banimento E O Cap De 120 Então Agora Você Dá 12 De Dano Por Carta Carta Do Seu Pilha De Banimento E O Que De 120 Então Continua Mesma Coisa Só Que Reduziu O Dano Né Antigamente A 15 Agora Então Antigamente Com 8 Cartas Banidas Você Já Tava No Stack Máximo Né O Que 120 Agora Você Precisa Ter 10 Cartas Banidas Aquele time De Nemo Com Inocente Vai Demorar Muito Mais Para Estacar Então Vai Dar Menos Dano Então Acredito Que Topaz Aí De Uma Equilibrada Boa Vai Continuar Forte Mas Bastante Besta Então Era Uma Carga Tem Que Dava 25 De Dano Quando Estava No Modo Fúria Agora Ainda Uma Carga Tem Você Ganha 45 De Dano Então Ela Tem 65 Então Vai Para 110 De Dano Quando Está No Modo Fúria E Ainda Aumenta 50% Do Modo Fúria Acredito Então Dá 110 Vai Das 165 Será Que 165 Essa Carta Será Se Não Vê Muito Trampo Que É Uma Card De Chip Tem Outras Cards Tive Muito Melhores Que O Trampo Né Wing Horn Speer Vai Que Chama Bosta Não Sei Por que Não Mexer Na Guichão É Que Que Tá Uma Bosta Então Antigamente Tava 3 City Agora Dá 4 Só Que Diminui O Então Feather Speer Que É O Chifrezinho Que A Gê Tava Falando Ela Tomou Um Rework Né Mudou Totalmente Agora Você Distribua 2 Acerto Consuma Concedão De Pena Por Speer Card Em Seu Deck Para Todos Os Donos De Speer Aliado Antigamente Esse Efeito Só Dava Para Si Mesmo Né Você Ganhava É Penas Para Cada Speer No Seu Deck Agora Dá Para Seus Aliados Então Você Vai Ter O Espírito Será De Espírito Para Todo Mundo Vai Dar Pena Para Todo Mundo E Aumentou Status Base De 30 Foi Para 33 Eu Não Sei Não Que Você Vai Quero Dar Pena Só Se For O Time Só Se For O De 3 Espírito Era 3 Espírito Diferente É Porque Agora Espírito Tá Dando Para Aliás Também Aqui Tá Dando For Para Os Aliados Aqui Tá Dando Pena E O Outro Cadê Tem Spike Também Tá Dando Spike Será Que Combal Os 3 Pode Ser Interessante Mas Só Uma Pena Só Não Sei Não Sei A Gente Tem Que Testar Para Ver Mas Acredito Que Seria Para Outro Tipo Não Seria Para Tim De Peso Mas Aqui Seria Para Outras Composição Diferentes Vamos Ver Como Vai Funcionar Strawberry Ela Mudou Status Base Era 40 Foi Para 50 Então As Moranguete Também Dá 50 De Cura Tomou Boa Fizinho Não Sei Se Vai Ser Legal Ainda Mas Tomou Boa Fizinho Então Também Faz A Mesma Coisa Espilar Do Pena Agora Você Dá Uma Dá Uma Folha Para Cada Se Você Ataca Todos Os Alvos Dos Inimigos E Ganha Uma Bolha Então Status Base Foi De 20 Ou 25 Mesma Coisa Pós Fight Acho Que Pós Fight Ainda Continua Fraco Nada Vê Se Tomar Dano Cara Se Tomar 15 De Dano Em Você Mesmo Que No Alto Tem Mas Tomar 15 De Dano Sei Não Ainda Não Gostei Do Pós Fight Sei Lá Se Só De Dano Talvez Seria Legal 10 Mas Não Gostei Muito Não Agora Até Last One Você Dava 25 Dano Bônus Se Você Fosse A Unica Carta De Ataque Na Sua Mão Agora Essa Carta Se Essa Carta For A Unica Carta De Sua Mão De 10 Bônus De Dano Por Não Carta De Ataque Na Sua Mão Não Faz Entido Eu Acho Sera Que As Fé De Deg Conta Como Carta De Dano Acho Que Sim Né Carta De Dando Geralmente Quem Vai Usar O Telete E Agro Então Vai Só Ter Carta De Ataque Não Faz Sentido Não Gostei Muita Mudança Não Prefiro Muito Mais Antigamente Agora Temos O Cloud Que Você Ganhava Duas Peninhas Agora Uma Carta Retain Qual Aliado Se Uma Feather Dagger Para Sua Mão Tá Uma Carta Com Zero Legal Estatus Base Zero Das Cinco De Cura Hum Acho Que Legal Assim Se tiver Menos De Cinco Stacks É Interessante Ficou Legal Por Ser 80 Você Usa Quando Você Quiser Então É Legal Porque O IT Também É Muito Verságil Porque Se Você Tiver Com Sleep Tal Você Tira Ela Então Acho Que Ficou Interessante Gostei Gostei O Torne Cartepilas Cara Essa Carta Que Precisava Ter Mudança E Eu Achei Muito Legal Porque Não Fazia Sentido Nenhum Ela Tem Stack Por Cada 3 Goal Que Você Tivesse No Deco Do Oponente Não Fazia Sentido Nenhum Agora Por Cada Goal Você Aumenta Dez De Dano Aí Sim Faz Diferencia Porque Geralmente Se Eu Colocava Do Segundo Ver Aquele Exterminator De Volta E Com Leg Snell Shell E Pode Ser Interessante Tá E Outra Coisa O Buff Que Teve Aqui Aumentou Status Base Era 110 Foi Para 120 De Status Base Então Cara Essa Carta Eu 4 Então Jogadores O Vídeo Vai Por Aqui Espero Que Você Tenha Gostado Já Sabe Deixe Aquele Like Me Ajuda Bastante E Deixe Aqui Nos Comentários Se Vocês Gostaram Desse Formato De Trazendo Um Pouco Mais Sábado De Eu Passei Um Pouco Mais Por Cima Algumas Coisas Que Era Bom Ser Falados Eu Falei Algumas Cards Tal Então Acredito Legal Um Vídeo Ficou Vídeo Tão Chato Que Nem Os Outros Demorava Muito Acho Enrolava Demais Para Falar De Cada Mudança Acho Que Foi Bem Legal E Toma Cuidado Na Hora De Comprar Axios Tem Falo Isso Precisa Galera Todas As Mudanças Podem Ser Revertidas Tá Então Rony Acho Que De 10 Dólares De 15 Dólares Que É Tem Poucos Marques Acredito Que Pode Valdar Aí Se Vale A Pena Comprar Mas Comprar Aqueles Axios De 50 100 Dólares Agora Porque É Muito Muito Arriscado Todos Os Mudanços Podem Ser Revertido Tá Então Galera Espero Que Você Gostado Do Vídeo Um Abraço Para Todo mundo E Até mais Abraço